Um homem foi preso por arrombar e furtar itens domésticos de um apartamento no bairro Santa Paula, em Governador Valadares. Não é brinquedo não, né? Buchas de maconha, balanço de precisão e molho de chaves foram recolhidos pelos policiais durante a ação de combate à criminalidade. É molho de chave? É uma penca de chave, tá gente? É porque o coletivo fala assim mesmo, molho, né? O sargento Flávio Santos, ele participou da ocorrência, vai contar detalhes aqui. Deixa eu ouvir o que aconteceu lá, o DS. A proprietária do apartamento trata-se de uma senhora que havia saído do apartamento há algumas semanas para tratar da própria saúde e ela recebeu a informação de que o apartamento dela havia sido invadido. Ela acionou a polícia militar, a gente chegou ao local, constatou-se a veracidade da denúncia, o apartamento estava arrombado, as fechaduras estavam estouradas, tanto a fechadura da entrada principal quanto a fechadura da área de serviço. E foi localizado um indivíduo que estava fazendo uso desse apartamento. Também foi localizado duas porções, duas buches de substâncias semelhantes à maconha e ainda uma pequena balança de precisão. Esse indivíduo aí, devido a essa violação, essa invasão de domicílio e ainda danos, o apartamento estava bastante danificado. Alguns móveis foram subtraídos do interior do apartamento dessa senhora, inclusive, ele foi preso e conduzido até a delegacia. Esse indivíduo é recorrente em práticas criminosas, ele é conhecido das nossas equipes, é indivíduo de constante acompanhamento das equipes que atuam naquela área. E a gente pede à população que não se intimide, que não tenha medo com esse tipo de situação. Tem acontecido esse tipo de invasão em outras áreas da cidade, mas a gente pede à população que denuncie que a polícia militar vai atrás, vai fazer garantir o seu direito da sua propriedade. É, vá de casa, vá de apartamento, né? Seria tão bom, né? Se as pessoas se respeitassem, aquela casa ali não é minha. Não precisava nem ter tranca nas portas, né? Não é? Um abraço para os chaveiros que amam o Balan Geral aí. Aí vocês iam trabalhar de outra coisa, naturalmente, né? É claro. É claro.